Aproveitar ao máximo a Gretchen aqui com a gente hoje, né? Que você tá hoje no... No Circo Millenium. No Circo Millenium, né? A partir das oito e meia da noite. Apesar das pessoas acharem que porque a Gretchen não vai no circo, isso é tudo fake news. Eu vou sim, faço questão de tá fazendo show nos circos. Até porque isso é puro preconceito, né? Até porque foi um público que sempre te recebeu muito bem, né, Gretchen? E não é, a gente começa no circo, então a gente não pode esquecer que tem que cantar lá, que tem que estar junto com o público. É um público que não tem condição de pagar um ingresso caro pra ir num clube, pra ir numa boate, pra ir numa discoteca. Então a gente tem que estar fazendo lá também. É verdade. Você faz sucesso em todas as classes. Que bom! Então tem que atender todas as classes mesmo, né? Isso é muito bacana. As informações, ó, estão aí na tela pra você do telefone pra contato, lá do pessoal do Millenium Circus, tá bom? Vamos de TBT? Vamos! Vamos de TBT? Roda a vinheta aí, pessoal! Toda quinta-feira é a mesma coisa. Eu tenho certeza que muita gente já postou nas redes sociais alguma coisa do passado que marcou, não é mesmo? Então, ó, a gente tá com a Gretchen hoje aqui, e por isso ela vai estar no nosso TBT, tá? É uma surpresa que a gente fez pra ela. É verdade. Hoje a gente vai parar alguns momentos seus aqui, Gretchen, apresentações que você fez no SBT. E aí a gente vai vendo e você vai comentando um pouquinho, certo? Vamos rodar aí o primeiro. Vamos lá! E a Nenêzinha? Olha, eu, como hoje a tarde eu vim ensaiar, né? Eu trouxe pra você ver e eu não faço isso pra ninguém. Mas ela está linda. Você foi a única pessoa de televisão que conheceu a Nenê. Mas ela está um amor. E, olha, a coisa mais maravilhosa do mundo foi a melhor coisa que eu pude fazer. Essa Nenê, aquela que você tava se revendo, foi a primeira. Foi Tami. Foi Tami, né? É. E você só tinha mostrado pra Hebe em bastidores, você queria deixar a coisa bem protegida, né? Não, é porque eu era um contrato com a gravadora. Eu não podia estar com ela no colo, não podia aparecer amamentando, não podia aparecer grávida, porque na época eu era o símbolo sexual do Brasil e não podia estar com a imagem associada a uma imagem de mãe. Caramba! Que coisa! Olha outra participação tua aí na Hebe. Esse cabelo era meu, viu, gente? Naquela época não tinha mega ré. Gente, muito cabelo. Eu já passei por isso também, gata. Eu já tinha muito cabelo, né? As coisas mudam. A Hebe aí tá elogiando muito o seu caráter, que ela fazia questão de dizer isso. É, verdade. O seu caráter é o melhor que tem em você. Obrigada. Nossa, qual é a música? É, qual é? Você foi a campeã do qual é a música. Se você até hoje diz isso, né? E eu achava um charme esse microfone com a marquinha da TVS na época. Todos os artistas cantavam com esses microfones com a marquinha da TVS. Eu achava um máximo. Nossa, acho que é... Carlos Imperial. Carlos Imperial. Gente do céu. Olha as performances. Aí eu tinha 19 anos. Seu marido já tinha visto isso? Não. Ele já tinha visto sua mulher desse jeito? Não? Olha isso. É, o maridão tá aqui nos bastidores. Ele tá acompanhando tudo de perto, como sempre, né? Ele tem acompanhado a tua carreira. Cara, você olha pra isso assim, você... Com essa época, nessa idade, você tinha noção que tua carreira ia durar esse tempo todo, conseguir fazer sucesso esse tempo todo. Ia atingir... Gente, hoje você consegue atingir o público jovem. É, hoje eu tenho um público muito jovem mesmo. Pois é. A partir dos 7, 8 anos, o público já é... É o público da internet, né? Ai, gente, isso aí foi a coisa mais engraçada do mundo. Vamos abrir as portas... Olha a cara dele a hora que eu tô dançando. Belen, o louco... Olha a cena. É, a gente já colocou a parte... Ah, que eu não apareço... Gente, a cara de assustada. Meu Deus do céu, muito bom esse vídeo. Você sempre teve uma relação boa com os fãs, né? Tive, principalmente com criança. Até hoje, é impressionante. Você nunca perde uma piada, né? Mas ele não perde até hoje. Até hoje, é verdade, é verdade. Olha aí, ela na Praça é Nossa. Imagina que casa. Ai, que parede aí, eu me acarro. Que cabelo é esse, minha gente do céu? Ah, mas tava super na moda, né? Vai, moda, meu filho. É, muito. Você era a moda, eu lembro que Simone tinha esse cabelo. Um monte de gente com aquela meia-mãe tinha esse cabelo. Ah, esse foi o encontro que marcou. Esse encontro maravilhoso, icônico. E esse foi o encontro. E que energia, Gretchen? Que energia, hein? Queria a Katy Perry rebolar desse jeito, não. Ah, não. É coisa de brasileiro, meu. Que demais. Ela tentando acompanhar. Mas ela é um doce. Como é que foi nesse momento assim? Foi extremamente especial, né? Foi e vai ser um momento que eu jamais vou esquecer. É uma coisa eterna, que vai ficar na minha carreira pra sempre. Ela é uma pessoa extremamente generosa, muito humilde e o tempo todo quis valorizar, me valorizar mais ainda. Foi uma coisa muito importante pra mim na minha carreira. Que bacana, né? Quando você veio da outra vez aqui no Com Você, foi logo que estourou, né? Que teve o boom aí da internet. E aí a gente conversava sobre como foi esse convite dela, né? Olha, foi inusitado. Ela procurou a gravadora, porque ela é da Universal. Ela procurou o pessoal da Universal pra pegar os meus contatos, do meu empresário. E eles mesmo não estavam acreditando. E ela perguntava que ela queria saber quem era essa mulher que aparecia tanto nas redes sociais dela. Porque eu era muito compartilhada pelos gifs, pelos memes. Então ela quis saber e quis o contato. Foi uma coisa... É porque Deus quer. É verdade. Deus quer e por merecimento. Você merece. Obrigada. Incrível. Ó, já pode rodar? A gente já fez intervalo agora? Já? A gente vai pra intervalo. Na volta a Gretchen vai cantar ainda muito mais pra gente. E se der tempo vai interagir com o pessoal aqui. Manda tua mensagem pra ela, tá bom?